Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje vai ser um vídeo sobre conclusões dos testes que a gente fez nas duas semanas anteriores. Então vamos ver aí o resultado, como que ficou a SHF36 e a BK2. E vamos fazer algumas modificações. Então eu vou mostrar aí o passo a passo do que eu estou fazendo aqui, o produto que eu vou usar para poder remover a pintura das duas facas. Espero que vocês gostem do vídeo, já já estaremos de volta. Forte abraço, até mais! Ok pessoal, então sejam bem-vindos novamente. Nós temos aqui a BK2 e temos aqui a SHF36 da Shrade. Nós já comentamos em outros vídeos que a SHF36 ela vem com um afiador diamantado e com uma barra de ferrocílio. Em compensação a BK2 ela vem com essa bainha aqui de plástico, que parece um kydex, mas não é um kydex. E tem algumas diferenças entre as facas. Vamos aqui, enquanto a gente vai preparando para poder fazer o que eu falei que a gente ia fazer pessoal. Então vamos tirar ela aqui e vamos comparar uma com a outra aqui, para vocês verem como que ficou aí, como que ficaram as facas, né? O resultado do uso lá, ó. Então isso tudo que vocês estão vendo aí pessoal, isso aqui é seiva. Então tudo isso aí que vocês estão batendo o olho é resto de pedaço de madeira, seiva. Em alguns lugares aqui, você pode ver que onde foi feito o batone, nós perdemos a tinta da faca. Porém, a tinta da BK2, diferente da tinta da Shrade, nessa região aqui, apesar de ter sofrido bastante abuso, a tinta, o epóxi, não soltou. Já na Shrade, o epóxi, vocês podem ver aí, ó, que ele soltou, inclusive tem alguns pedaços aqui que são escamas maiores que se soltaram. Em compensação, aonde bateu aqui, onde fez o batone aqui em cima, o epóxi não se soltou. Diferente do que aconteceu na BK2. Essa faca aqui pessoal, ela é feita na China, diferente da BK2 que é feita nos Estados Unidos. Essa BK2 é feita aqui nos Estados Unidos e a bainha da BK2 é feita na China. Uma das coisas que tem diferente aqui nos Estados Unidos, para o resto do mundo, eu creio, que seja o resto do mundo, nós todos o resto do mundo aí usamos o sistema métrico, onde tem centímetros, milímetros, decímetros e por aí vai. Nos Estados Unidos nós usamos o sistema imperial, que trabalhamos com índices, polegadas, pés, milhas, galões, onças, pounds. Então, o sistema aqui é diferente. Uma prova disso, que para você poder tirar os parafusos aqui que seguram a BK2, você vai precisar de usar uma chave Allen de 5,32 avos. E para poder tirar as escamas aqui, aqui a gente chama de scales, seria aí no Brasil o cabo da Shade, você vai precisar de uma chave de, se eu não me engano, essa aqui é 4, 4 milímetros. Então, vamos começar aqui para a gente poder fazer a comparação de uma com a outra aqui. Então, eu vou tirar, encaixar aqui. Ok, pessoal, então aí, graças à mágica da edição, já tirei o cabo das facas. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu consegui observar aqui, depois que eu retirei esses cabos, beleza? Então, na SSH F36, pessoal, vocês podem ver que o cabo dela é um cabo de borracha, porém é um cabo sólido. Os parafusos dela usam esse tipo de parafuso aqui, que a gente conhece aqui como parafuso Chicago. Não sei como vocês chamariam esse parafuso aí, mas a hora que você fecha ele aqui, ele fica completamente, a rosca dele fica completamente protegida. Junto com isso, por esse parafuso ter as duas pontas aqui redondas, né? Então, as duas têm chave Allen, então eu precisei de duas chaves Allen, uma para segurar de um lado e a outra para poder desfazer a torção. No caso da BK2, por ela usar chave Allen de um lado e a porquinha do outro, a porquinha meio que ela se segura nesse buraco aqui da placa. Então, você só precisa de uma chave Allen. Outra diferença que tem, ela não tem proteção aqui nas roscas, né? Aqui eu já ia falar no thread. Na rosca, então ela não tem proteção. Então, se caso acontecer alguma coisa da lâmina aí, balançar e soltar, e você pode danificar essas roscas aqui. Mas eu creio que seria muito difícil de acontecer. Porém, é uma diferença que tem entre um e o outro aí que eu gostaria de mencionar. Outra coisa que eu percebi, pessoal, que no cabo aqui, né? Estou acostumado a falar nas escamas, né, cara? Então, o cabo aqui, ele é oco. Esse cabo, ele é um plástico feito com fibra de vidro. Então, esse plástico feito com fibra de vidro, ele é um pouco mais duro, né? Ele não é maleável igual a borracha. Não sei como ele se portaria em situação molhada. Então, se você tiver que tomar uma chuva, alguma coisa assim, eu não sei se você teria a mesma pegada na faca. Uma vantagem que tem, porque a BK-2, por ela ser oca aqui no meio do cabo dela, e o cabo também ser oco aqui. Então, esse cabo oco, você pode esconder, né? Algum item aqui, ou alguma... como é que eu posso falar? Alguma isca pra fazer fogo, você pode colocar um kit de pesca aqui dentro. Então, seria um lugar bacana pra você poder colocar algum item pra ser usado numa situação de emergência. Então, fica aí esse registro sobre essa observação que eu fiz. Outro detalhe é que na SCH-F36 você tem dois parafusos. E na BK-2 você tem três. Se você perdeu um parafuso ou se quebrou, você não tem um backup. Já na BK-2, se você perdeu um dos parafusos, eu creio que você consiga trabalhar só com os dois da beirada aqui. Então, seria um detalhe extra aí. E outra coisa que eu percebi, pessoal, colocando essas facas aqui deitadas dessa forma, eu pude perceber que a BK-2 está mais alta do que a SCH-F36. Fui medir com o parquímetro ali e eu percebi, né? Descobri através do parquímetro que a SCH-F36 está com 6mm e a BK-2 está com 6,5mm. Pouquinho acima de 1,5mm, quase chegando em 7mm. Então, está dando pra poder ver aí a diferença. Creio que vocês estejam vendo a diferença entre uma e outra aqui. E essa é a observação que eu gostaria de fazer sobre as lâminas em si. As duas têm a textura, tipo uma textura de epóxi, porém a BK-2, a textura dela é bem mais acentuada, é bem mais áspera do que se for comparado com a textura da SCH-F36. Deixa eu voltar essa paradinha aqui pra dentro, aqui, aonde estava. E essa parte, pessoal, aí, vou ver se coloca aqui pro lado. Eu ia falar que eu ia acelerar, mas eu não vou acelerar ainda, não. E vou botar as chavinhas aqui. O produto que eu vou estar utilizando, pessoal, é esse produto chamado JASCO. É removedor de tinta e epóxi premium. O motivo que eu estou fazendo o vídeo hoje aqui na garagem é por causa que isso aqui solta um gás meio forte, cara. Então, eu vou esprear aqui, vou abrir a porta da garagem, vou deixar ele agir. O que eles recomendam é que você utilize luvas, que você utilize óculos de proteção. Eu já tenho óculos aqui, então não tem muita necessidade. Mas quem não usa óculos, coloca um óculos de proteção. Você vai deixar 15 minutos. Então, está falando aqui 15 minutos. Eu gosto de deixar um pouco mais pra ficar mais fácil. Depois eu viro e coloco mais 15 minutos do outro lado. Fala pra você poder não utilizar em vasilha de plástico, porque ele vai correr em vasilha de plástico. Pra você poder utilizar luvas. E eu fiz aí uma banheirinha aqui, um troço qualquer aqui de alumínio. Onde eu vou simplesmente colocar aqui, vou esprear as duas. E depois eu viro, beleza? Então, vou dar sequência aqui. Já já eu volto com tudo editado. Ok pessoal, eis que passados 15 minutos. Olha aí, você vê como é que ficou a proteção aí da BK2. Soltou completamente. Já a SCH-F36, ela soltou em alguns lugares, mas em outros lugares ainda está bem firme. Então, essa daqui eu creio que vai ter que esperar um pouco mais. Já a BK2 soltou completamente. Então é isso aí pessoal, eu vou limpar isso aqui. Que dá pra limpar, vou virar a faca e vamos continuar o processo aí. Viramos aqui pessoal, as duas lâminas. E vamos aí fazer o tratamento agora do outro lado. Só deixar o produto agir agora, mais 15 minutos do outro lado e já está pronto. E esse é o segundo lado, como vocês podem ver, soltando toda a tinta. A BK2 já soltou tudo. O epóxi, a tinta da BK2 foi bem mais fácil de tirar do que a da Shrade. Vocês estão vendo aqui que ela está saindo com muito mais facilidade. Olha. Comparado com a Shrade aqui, nesse pedaço aqui ela saiu beleza, mas aqui em cima ela está bem difícil de sair. Vocês estão vendo também que ela está soltando uma coloração aqui mais avermelhada da tinta. Eu vou dar uma limpada nesse aqui pessoal, e a gente vai ver como é que ficou o processo aqui. Já já eu volto aí com a câmera. Beleza? Isso aí pessoal. Pessoal, essa é a BK2 e eu estou fazendo a espinha dela ficar com ângulo de 90 graus, porque mesmo depois de tirando o epóxi, ela ainda continua com uma finalização meio arredondada aqui. E para mim, eu particularmente não gosto. Então eu vou dar uma desbastada bacana aqui na espinha dela. E o motivo que está indo tão devagar é porque a lâmina já foi feito o tratamento térmico nela, então o metal está bem duro. Então está praticamente quase a mesma, não é a mesma dureza de uma lima, mas está bem duro. E você consegue ver aí que um metal quando ele está cru, vamos dizer assim, você tira muito mais fácil limalhas dele, você consegue comer ele muito mais fácil do que uma faca que já foi feito o tratamento térmico dela. Beleza? Isso aí pessoal. Ok pessoal, então estamos de volta. As duas facas já foram limpas já da tinta. Já dei uma limada aqui nas costas delas para pegar um ângulo aqui de 90 graus. As duas facas tinham dificuldade de riscar a pederneira aqui, o ferrocínio. E a modificação ficou da seguinte forma. Bom, as duas estão funcionando que é uma beleza para poder lançar faísca. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, as duas são aços 10,95. Então se a gente deixar do jeito que está aqui, a primeira vez que for para a campa, alguma coisa assim, elas vão enferrujar, não tem jeito. Então o que eu gosto de fazer quando a faca é de aço carbono, desse jeito aqui, é passar esse negocinho aqui que é usado aqui nos Estados Unidos em armas. É chamado de Super Blue ou Gun Blue. E se eu não me engano, parece com a composição do percoloreto de ferro ou alguma coisa assim. Aquele componente químico que corrói placas de circuito integrado. E ele é composto aqui, deixa eu ver por que, ver se fala alguma coisa aqui. Ó, contém ácido selênico, ácido nítrico, ácido fosfórico, é corrosivo, blá blá blá. Então são esses tipos de ácido que tem nesse aqui. E a gente dá uma sacudida nesse aqui. E vamos passar utilizando aí um pedacinho de algodão. Vamos ver como é que vai ficar para poder prevenir que enferrugem no futuro. Beleza? Então, a gente pega esse líquidozinho aqui, ó, é azul. E a gente passa, assim que passa, vocês vão ver aí que ela já começa a escurecer a lâmina. Claro que o jumentão aqui devia ter passado um pouco de... Como é que chama que negócio, gente? Acetona, né? Para poder tirar um pouco do óleo que, querendo ou não, fica na faca. Eu devia ter passado aí um pouco de acetona. Mas, esqueci. Vamos ver o que vai dar para fazer com esse negócio aqui agora. Por enquanto. Beleza? Eu vou esperar secar e depois você vai dando outras mãos para poder ficar cada vez mais escuro. Então, assim que estiver pronto o processo aí, eu volto aqui. Valeu! Ok, pessoal? Então, chegamos aí ao nosso objetivo final. Como vocês podem ver, as facas ficaram bacanas demais da conta. Então, agora aí com o cabo... O cabo não, né? A espinha dela está com 90 graus. Então, está riscando o ferrocínio que está uma beleza. E nós colocamos aí agora uma textura nela aqui. Não é uma textura, né? Um acabamento como se fosse aquele acabamento de fosfatizado. Ou acabamento que você usa, faz com mostarda. Então, quem não tem aquele... Condição de adquirir aquele produto chamado Gum Blueing. Você pode utilizar mostarda. É a mostarda mesmo, essa que você coloca no sanduíche. O problema com a mostarda é que ela vai demorar um pouco mais a agir. Mas o resultado vai ser bem parecido. Caso você queira que fique um pouco mais escuro do que está aqui, você simplesmente vai pegar um bombril, vai passar o bombril em cima disso aqui, vai limpar aquele pó todinho, vai passar o acetona de novo, e vai reaplicar o produto quantas vezes você achar necessário para chegar na tonalidade que você quer. O meu objetivo não é alcançar a tonalidade de cor, e sim prevenir o ferrugem. Então, para prevenir o ferrugem, desse jeito aqui, para mim, já está excelente. Então, eu não tenho que ficar tendo trabalho a mais. Eu coloquei aqui duas demãos. Então, se você quiser colocar mais, fica a seu critério. Para mim, está perfeito do jeito que está. A mesma coisa fiz aqui para a BK2. Ficou excelente, não tem aquela textura mais, onde você vai cortar alguma coisa e vai ficar aquele pedaço de madeira, ou o que quer que seja que vai ficar nas gretas ali. Então, a gente não tem mais esse problema, porque se utilizar essa faca aqui para comida, seja, sei lá, vou descarnar um animal, vou fazer alguma coisa, mesmo que eu lave essa faca depois com aquela textura, eu creio que ainda vai ter bactérias, vai ter coisas que vão ficar ali alojadas naqueles buraquinhos, naquelas granulações. Então, é uma possibilidade. Então, eu prefiro utilizar esse tipo de finalização aqui. Outro detalhe que eu gostaria de mencionar, pessoal, se vocês quiserem ou preferirem a finalização espelhada, é simplesmente dar uma lixada nela aí com lixas mais finas, né? Que eu vou falar, você vai começar aí com uma 400, depois vai para uma 600, 800, uma 1000, 1500, e acaba lá com uma 2000, 2000 e pouco. Se você quiser um acabamento muito, cara, top mesmo, você vai pegar uma massa de polir no final e vai simplesmente polir ela na máquina de polir. Eu aconselho utilizar aquele esmeril com a roda de pano e você pode fazer ela ficar, cara, um espelho. O motivo que eu não fiz isso nessas duas facas, eu fiz isso na Shrade SCHF36M e na SCHF37M e 36M, porque elas são de aço inox. Essa daqui é a 10,95, então enferruja. Então o jeito de você aí prevenir o ferrugem é fazendo esse tipo de acabamento que é nada mais, nada menos que você está enferrujando a faca de uma forma controlada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistem o canal. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado às pessoas aí que têm se inscrito no canal. Um forte abraço. Espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Que Deus abençoe a todos. Força e honra. Até a próxima. Tudo de bom. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.